Aqui no Trader Gráfico, a inteligência artificial não é apenas uma tendência. É uma realidade consolidada. Neste vídeo nós vamos explorar o papel da AI para os nossos robôs de day trade e o dia-a-dia de nossos clientes. Desde 2017, estamos na vanguarda da inteligência artificial no mundo do trading. E a partir do início de 2022, a maioria dos nossos clientes já usufrui dos benefícios dos nossos robôs de AI. Mas a inteligência artificial aqui vai além de apenas operar. Ela é sua aliada, ajudando você a entender e navegar com confiança pelo universo do trading. Vamos conhecer algumas das nossas inovações em inteligência artificial. Primeiro, temos os robôs traders. TG Autobot, TH Autobot e Robô M190. Estes algoritmos operam totalmente no automático, impulsionados pela inteligência artificial. Com eles, você assume o papel de administrador da conta, intervindo no trade apenas se desejar. Em seguida, temos o Trade GPT, ou como muitos o conhecem, Carlinson. Lançado no início de 2023, ele é o seu assistente pessoal para perguntas e respostas. Precisa de informações sobre a plataforma Trader Gráfico, robôs, cotações, análises ou notícias sobre ativos? O Trade GPT está aqui para ajudar. E mais, ele também é o motor por trás do nosso WhatsApp e Telegram. E finalmente, apresentamos o Ayrton AI. Lançado em setembro de 2023, ele é a nossa joia da coroa no suporte ao cliente. Com capacidade de entender contextos e lembrar de conversas anteriores, em breve, ele estará integrado ao painel de controle dos robôs, discutindo posições e fornecendo sugestões valiosas. E adivinhe? Ele também conversa por voz. Sim, você poderá ter uma conversa fluida, em tempo real, com uma máquina. No Trader Gráfico, estamos redefinindo o futuro do trading com inteligência artificial. Junte-se a nós nessa jornada inovadora hoje.